Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, então demorei pra caramba e já parece assim né, tipo com cabelo completamente diferente. Mas enfim, é isso. Lembra que eu tava falando pra vocês que eu tinha me arrependido de ter escurecido o cabelo e tal. E que eu tava pensando em clarear, mas eu tinha me arrependido de ter tirado o ruivo. Aí eu falei, ah, vou pôr o ruivo de novo. Só que daí eu pensei, quer saber, eu vou escolher outro ruivo, o laranja. Então tá aí, vou explicar mais ou menos. Gente, eu fiz esse, eu vou fazer esse vídeo porque é meio que um vídeo que eu não tenho como fugir. Entendeu? Eu não gosto muito de ficar, até porque eu vou fazendo as coisas no meu cabelo e nem anoto nada. Vou simplesmente fazendo e vendo se ficou bom e vou mudando. Mas como é uma mudança meio radical, eu acho né, do vídeo anterior que tava super escuro pra agora que tá esse laranjado assim, esse cobre enferrujado. Eu falei, não, vou fazer um vídeo pra explicar mais ou menos isso e também quero fazer o próximo vídeo sobre alguns produtos que eu comprei. Eu me empolguei aí no último mês com o meu cabelo. Então eu comprei vários produtinhos que eu vou fazer resenha pra vocês. Mas agora eu vou falar da cor. É o seguinte, essa cor tudo eu fiz em casa. Eu não fui na cabeleireira, até porque eu tenho alguns traumas com o cabeleireiro. Então geralmente eu não procuro assim, eu não tô falando, gente, pelo amor de Deus, pra vocês não procurarem cabeleireiro. Assim, até recomendo que procurem, é só uma coisa minha. Eu tive alguns traumas aí com o cabeleireiro. E eu passei a... Eu sempre coloco a saúde do meu cabelo em primeiro lugar, entendeu? E quando a gente vai num cabeleireiro e a gente pede uma cor, como a gente vai pagar um valor alto, né, pro cabeleireiro fazer, ele faz de tudo pra que você saia do salão dele com aquela cor. E às vezes, dependendo de como o cabelo tá reagindo ao processo, eu simplesmente, se eu tô em casa fazendo um processo com o meu cabelo e eu vejo que o meu cabelo tá reagindo mal, ou tá ficando fraco, ou tá estragando de alguma maneira, eu paro na mesma hora, assim, eu paro na mesma hora. Então, e já no cabeleireiro isso não acontece. No cabeleireiro você meio que não pode dar muito pitaco, sabe? Meio que, tipo, você dá o teu cabelo pro profissional e assim, você não pode opinar, entendeu? Pelo menos nos cabeleireiros que eu fui, sempre foi assim. Como eu sabia que o meu cabelo tava muito escuro e que eu precisaria fazer uma descoloração, eu tomei muito cuidado com isso. Eu fiz em duas etapas, como eu falei. Aí o que eu fiz? Fiz um teste de mechas, fiz a descoloração normal, Ox 30 e pó, aquele pozinho com... acho que tinha germe de trigo também no pozinho que eu usei. Não tô com ele aqui, porque faz um tempo. Então, fiz o toque... a mechas, né? Coloquei aqui porque eu queria clarear. Eu queria, tipo, um loiro enferrujado, puxado pro loiro, entendeu? Não puxado pro... sei lá, pro vermelho, nem pra outra cor. Eu queria puxado pro loiro. Então, o que eu fiz? Fiz o teste de mechas com o... Porque tava muito escuro e tinha... Embaixo do escuro tinha aquele vermelho cereja, que é super difícil de tirar. Então, eu fiz o teste de mecha com pó descolorante, passei aqui assim, embaixo, numa quantidade assim de cabelo. E deixei. Isso levou bastante tempo. Deixei e ficou, acho que quase uma hora e meia, assim. Quando começou a quebrar, aí eu comecei a analisar aquela mecha. Deu acho que uma hora, uma hora e dez minutos. Eu comecei a notar que tava clareando. Que tava quebrando. Mas, assim, gente, o clarear, assim, foi bem superficial. Entendeu? Não foi, assim, esse tom. Já de prima, entendeu? Daí eu falei, não, se clareou um pouco, quer dizer que eu tô quebrando aquela cor. Então, eu vou fazer. Então, esse dia mesmo, eu passei em tudo. Daí, resolvi fazer. Não passei na raiz, gente. Passei só na parte pintada. Então, eu peguei a parte que tava pintada, que era aquele vermelho, né, que eu tinha antes. Que eu tinha passado um champuzinho por cima, castanho escuro. Mas tava, basicamente, aquele vermelho, ainda. Bem vivo. Então, eu pintei só a parte pintada. Eu passei o descolorante. O pó descolorante e a oxi, a água oxigenada 30. Passei em tudo. Coloquei um saquinho pra abafar no cabelo. E fiquei, gente, por algum tempo. Lembrando, não passei na raiz de maneira nenhuma. Não passei na raiz. Passei só na parte pintada. Porque eu queria quebrar aquela cor que tava. Então, deixei, acho que uma hora e meia, gente. Até eu ver. Aí, quando eu olhei, eu vi que tava tirando. Que a cor tava saindo. É, não tava. Gente, tava manchado. É óbvio que tava manchado, entendeu? Mas eu não deixei ele ficar numa descoloração, assim, laranja. Nem loira. Eu não deixei. Porque eu acho que esse é o ponto que estraga o cabelo. Então, eu não deixei. Então, eu vi que clareou uma hora e meia aí daquilo. Porque demora. Porque pra quebrar aquela cor, realmente é difícil. Aí, eu vi que deu uma clareada no geral. Passei a mão, tal, pra dar uma, né. Aí, lavei. Quando eu lavei o cabelo, eu vi saindo, assim, todo vermelho. Assim, aquele vermelho, sabe? Realmente deu a impressão que ele quebrou a tinta. E tava dissolvendo a tinta. Então, eu vi saindo aquele vermelho. Aí, o que que eu fiz? Fiz um champuzinho básico. Acho que eu usei loiro cobre com vermelho acobreado. Ruivo acobreado. Usei os dois. Não me lembro a marca, gente. Eu só trouxe... Ah, era da Color Life. Era essa marca aqui, ó. Só que não era esse, tá? Era a outra. Era da Color Life. Então, comprei dois da Color Life. Não lembro a cor. Acho que até lembro. Era sete... Um sete e um oito. Que era um cobre, ruivo cobre, o outro loiro cobre. Uma coisa assim. Então, misturei os dois. Fiz com creme. Passei até máscara junto, assim, pra dar uma hidratada. E passei por cima daquele cabelo que eu já tinha descolorido. Passei em tudo, né? Quando eu passei em tudo... Gente, é óbvio que a cor não ficou exatamente da mesma cor. Aliás, isso... Eu, assim... Tem certas coisas que eu... Eu não me importo, né? Uma delas é o cabelo ficar exatamente da mesma cor do princípio ao fim. Eu não sou dessas. Até porque eu acho que o natural... O cabelo natural não é da mesma cor. Se você olhar qualquer pessoa que não pinta o cabelo... O cabelo dela não é da mesma cor daqui até embaixo. O tempo, o sol... Ele vai, sabe... Dando alguns reflexos naturais que qualquer cabelo tem. Então, assim... Não sou dessas de... Ah, mas tem que ficar exatamente da mesma cor. Não. Não... Pra mim, tanto faz. Assim, ficando do mesmo tom, eu já fico feliz. Então, quebrei, tirei, né? Como eu havia dito. Tirei todo o pó descolorante. Ele tava num tom, assim... Meio alaranjado. Um pouco alaranjado. Mas ainda tava escuro. Mesmo assim, pus essas cores, essa tinta que eu acabei de falar. Que é cobre e outro... Ruivo cobre e loiro acobreado, acho. Misturei os dois com creme. Passei, deixei 45 minutos. E lavei. Consegui um tom mais claro do que tava. Porém, não claro como esse. Quando eu consegui aquele tom, eu falei... Ah, eu vou ficar assim por um tempo. Só hidratando. Então, fiquei assim por um tempo. Aliás, era pra eu ter feito vídeo pra vocês. Não fiz. Faz tempo que eu não faço vídeo. Mas ele tava escuro ainda. Tipo, ele não tava tão claro como esse. Entendeu? Tava ainda num tom escuro, mas óbvio, mais claro do que tava antes. Hidratei. Passei bastante creme, máscara, leave-in e tal. E fiquei um mês desse jeito. Depois de um mês, eu falei... Não, agora é a vez de eu pegar e de eu dar mais um passo pra cor que eu quero. Que era essa daqui. Que é mais o tom aloirado, né? Falei, bom, agora é a hora. Então, de novo, peguei... Daí eu fiz o soap cap. Que todo mundo fala. Não sei nem se é assim que se fala. Soap cap. No final do vídeo, eu vou pôr a listinha, assim, de tudo... Não, na verdade eu vou deixar aqui embaixo. Como se faz soap cap. Aí vocês olham aqui embaixo e veem como é que faz direitinho. Mas basicamente é... 60 gramas, acho, 60 ml de água oxigenada 30. É... 60 gramas de pó descolorante. É, acho que sim. Aí uma vitamininha eu pus. Aí pus máscara, uma colher de máscara de hidratação. Aí pus esse olhinho, essa ampulazinha, sabe? Será que é só isso? Aí shampoo. E pus, acho que a mesma quantia de água oxigenada, você põe em shampoo. E esse é o soap cap. O soap cap daí eu passei primeiro nas pontas, daqui pra baixo. E depois, por último, na raiz. O soap cap, ele leva de 10, de 5 a 35 minutos no máximo. Você vai olhando e vai vendo o tom que você quer. Eu deixei o máximo, que foi 35 minutos. Ele abriu bastante. É, não ficou igual fica na... Por exemplo, no cabeleireiro, quando você vai fazer descoloração. Óbvio, não chegou aquele tom. E eu nem queria que ficasse, porque eu acho que pra chegar nesse tom que eu queria, não precisava descolorir tudo. Então eu fiz esse soap cap, que já tava claro, então eu não precisava já colocar puro a descoloração. Eu podia fazer o soap cap, que era menos... Danificava bem menos que uma descoloração, né? Então eu fiz esse soap cap, tá aqui embaixo, gente. Como eu fiz direitinho, não me lembro agora tudo, mas vai tá aqui embaixo. Fiz, deixei 35 minutos. Quando eu lavei, eu vi que abriu. Vi que abriu bem, aí foi a hora de eu usar essas tintas aqui. Aí lavei tudo o soap cap e usei aqui, ó. O Igora 877, que é esse aqui. Ó, Igora. E sim, misturei tinta, porque eu também não me importo com essas coisas. E usei o Color Life, ó. Color Life é 10, loiro claríssimo. Justamente porque eu queria que puxasse pro loiro, entendeu? Então eu misturei o loiro claríssimo, que é o 10, da Color Life. E o Igora, a cobreadinho, 877. Que é esse que deu o tom cobre, né? 877, ó. Tá aqui. Então misturei loiro claríssimo com o 877 da Igora. É Igora, né? Não é Igora. Eu tenho a sabedoria de falar Igora, mas todo mundo fala Igora. Mas enfim, cada um fala do jeito que quer. Pra mim é Igora, porque não tem o negocinho, pelo menos eu não vejo aqui o acento do Igora, né? Pra mim é Igora, então não tem acento. Mas enfim. Usei esses dois, então, loiro claríssimo e o 877, com uma Ox de 30. A Ox também, não me lembro a marca, acho que a Ox é dessa Color Life, creio eu. Ou da Alphaparf, acho que foi da Alphaparf a Ox. Também não sou dessa, da mesma marca tudo, não creio nisso. Sou bem outside as coisas, né? Enfim. Usei esses dois, passei por cima, daí depois do Soap Cap, passei com essa tintura. Não me lembro agora se eu passei com o cremezinho ou não, acho que não. Passei a tintura pura mesmo. Coloquei os dois tubos, aliás eu até exagerei, devia ter botado o meio de cada um, mas sou exagerada, então botei tudo. Então lameei bastante o cabelo e deixei lá uma hora quase o cabelo. E chegou nesse tom que vocês estão vendo. Então foi o que eu falei, foram duas etapas. Uma eu clareei um pouco, fiquei um mês com essa, com essa clareação e depois eu fiz uma segunda etapa que foi essa pra chegar nesse tom. E era esse tom que eu queria, na verdade. Eu vejo um seriado da Shadows Hunters da Netflix, super recomendo, gente, é maravilhoso. E tem uma menina lá que tem o cabelo laranja, aliás eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre seriados da Netflix. Esse tempo eu fiz um... esse tempo não, faz tempo que eu fiz vídeos sobre seriados e eu reclamava que eu não gostava de nenhum. Mas acabei engatando em alguns, acabei achando alguns bacanas na Netflix e eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, a menina lá do Shadows Hunters, eu adorava o cabelo dela. E assim, lembra bastante a cor do cabelo dela e é mais ou menos isso que eu queria. Então tá aí, consegui com essa misturinha. Lembrando que então a minha base já era clara, já era cobreada, porque eu fiz a base, eu fiz antes, né, essas duas etapas. Então provavelmente, ah, se eu pôr o 877, o Color Life 10 do Claríssimo vai ficar igual o teu? Não creio, porque depende da tua base, entendeu? Então a minha base já era cobre, porque eu tinha já feito um procedimento pra deixar ele, pra cobrear ele. Então foi um segundo procedimento pra chegar nessa cor que foi um pouco mais clara. Mas enfim, gente, é isso. Eu tô cheia de produtos bacanas pra falar pra vocês sobre produtos bacanas de cabelo. Shampoo novo, condicionador, creme, máscara, leave-in, olhinho e, nossa, um monte de coisa bacana. E eu super quero fazer umas resenhas. Então eu vou aí essa semana, vamos ver se eu consigo, né, um tempinho aí. E faço um vídeo pra vocês. E é isso, e esse vídeo é isso, tá? Obrigada, espero que vocês tenham gostado do cabelo novo. Eu amei, eu tô adorando. Tô me sentindo a Shadowhunter. E enfim, gente, é isso. Muito obrigada, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.